Oi pessoal, mais um vídeo pra vocês e hoje vou atender a mais um pedido da nossa querida Ana Cláudia que não a conheço pessoalmente, ela não tem cantinho, mas sempre está acompanhando o nosso canal e sempre está sugerindo temas, coisas que eu possa pesquisar pra fazer. No ano passado ela pediu que eu fizesse alguma coisa do tema da Moana. Eu sei que eu demoro às vezes, mas é porque eu leio as mensagens, aí eu vou pesquisar o que eu posso fazer, vou atrás dos materiais, depois vou fazer tentativas pra ver como chegar naquele resultado e vou pensar na melhor forma de passar pra vocês, por isso às vezes eu acabo me enrolando. Enfim, às vezes a gente pensa assim, ao invés de contratar uma decoração, vou eu mesma fazer a decoração pra economizar. E pra não ficar sem nada na mesa, começa a comprar muitos personalizados, que são lindos, mas por conta dos direitos autorais acaba saindo mais caro e a gente entende o porquê. Então, o que a gente pode fazer pra fazer uma decoração, pra economizar e ao mesmo tempo lembrar bastante o tema? Uma das ideias foi o que eu fiz aqui, você pode prestar atenção em elementos que você mesmo pode fazer e trabalhar bastante com as cores que remetam àquele tema. Então hoje, pro vídeo não ficar muito longo, vou mostrar pra vocês a flor de hibisco, que é do tema, que faz parte do tema Moana, essa daqui. Flor de hibisco, eu pesquisei. Tudo bem que essa daqui é pra fazer chá, né? Mas a flor, antes de ser assim desidratada, ela é bem colorida, então remete a esse tema tropical que a Moana pede. Espero que vocês gostem, se gostarem deixem o like, se não forem inscritos ainda, se inscrevam e bora pro vídeo. Bom, eu peguei o papel crepom, recortei 25 centímetros de largura, dobrei o comprimento é o do crepom mesmo, normal. Desenhei e recortei uma pétala simples. E na ponta, fiz um recorte como ondulado. Fiz cinco pétalas. Depois peguei outro retângulo de crepom amarelo, de dois centímetros de largura, dobrei e fiz um repicado em um dos lados. Peguei um outro retângulo de crepom rosa, de quatro centímetros e meio de largura por treze centímetros e meio de comprimento, e enrolei. Passei a cola na ponta do crepom rosa, e fui enrolando o amarelo na ponta do rosa. Finalizei com a cola quente, e dobrei a ponta do crepom rosa que eu enrolei. Peguei um círculo de EVA, amassei a ponta da pétala amarela, e colei no círculo, uma do lado da outra, formando a base da flor. Peguei um outro crepom azul, recortei dez centímetros, dobrei, aliás, medi duas mãos, dobrei, dobrei de novo, recortei as pontas, dobrei mais uma vez, e dobrei de novo para fazer o recorte. O recorte lembra muito a letra V, sendo que uma ponta ficou mais baixa, e a outra ponta ficou mais alta, porque na hora de abrir, dá essa impressão de ser uma coroa de três pontas. Fiz cinco também, amassei a ponta da coroa azul, e colei na frente de cada pétala amarela, centralizando a cor azul. Para finalizar o miolo, colei o EVA rosa que eu tinha enrolado, e ficou assim. Dá para fazer de várias cores, essas foram as que eu escolhi. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e até o próximo. Tchauzinho! Tchauzinho!